Muito bem amigos do Passando a Régua ao vivo, ao vivo, no final de tarde, começo de noite, pouco mais das 18 horas. Estamos aqui ó, aqui é a avenida Jacinto Sá e aonde o caminhão tá entrando é a rua Pedro de Toledo, certo? Isso sentido bairro, ok? E aqui vem os carros sentido centro. Vocês estão vendo que eles já estão virando pra cá, não estão indo mais totalmente reto até pegar Antônio Prado. Eles estão entrando por aqui e entrando na Pedro de Toledo nesse pedacinho, apenas uma quadra aqui da Pedro de Toledo. Nós estamos, vamos mostrar pra vocês que abriram hoje isso daqui, já está funcionando e nós evidentemente vamos trazer as informações pra vocês. Justamente desse trecho, aonde já tem aqui, daqui a pouquinho vai estar a iluminação de LED aqui, porque ainda não deu o tempo certo. Mas já fizeram a abertura, o que eu quero dizer é que a Prefeitura Municipal de Ourinhos fez essa abertura tão sonhada, que chegou até muito lá atrás, muitos anos atrás, disseram que iriam fazer um viaduto por aqui, né? E o viaduto não se concretizou, mas essa passagem está sendo concretizada nesse dia, né? Pra que vocês tenham uma ideia, tá certo? Pra poder passar por aqui, pra poder evidentemente ter condições de cortar o caminho pra quem vai pegar o sentido, por exemplo, lá pela rua Rio de Janeiro. Tá aqui? Lá? Não. Já aqui na rua Rio de Janeiro. Então, aqui vocês já podem ver aonde vão sair as pessoas que vêm lá do outro lado da cidade, vai passar por aqui. Olha aí. E aí sai aqui na rua Rio de Janeiro, ao lado da antiga estação ferroviária, e pega a rua Rio de Janeiro e vai pro centro da cidade, encurtando esse caminho. E aí, basta a gente lembrar que é mão única. Então, não vão poder vir quem vem daqui, por exemplo, na rua, nesse trechinho aqui, não vai poder adentrar por aqui. Mas, já vai poder, nesse sentido, bairro centro, já está liberada essa passagem, e os veículos, que já sabem, evidentemente, já estão passando por aqui, não é? Não dá pra gente perguntar pra eles o que acharam dessa passagem, justamente porque eles passam, não tem nenhum semáforo aqui, evidentemente, e aí, né, passam já tranquilamente. Então, tá aqui, ó, aqui seria, né, a malha ferroviária de Ourinhos, a estação ferroviária ali atrás desses vagões, que ainda estão por aqui, não é verdade? E lá, onde passam aqueles carros, adiante, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor, onde está passando os carros lá, é da Antônio Prado, lá, cruzamento da Antônio Prado. Por isso mesmo, estão passando por lá, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E aqui, né, segue a malha ferroviária, né, que antes era tudo aqui nesse central aqui, tá? É, é uma, é um corta caminho, vamos dizer isso. Tá cortando o caminho pra que se possa chegar ao centro. Então, quem vem lá da Vila São Luís, lá, né, é, daqueles bairros pra lá, até mesmo da Vila Margarida, se quiserem passar por lá e vir aqui pra cidade, é um outro caminho, né? Quem vem lá da UPA, quem vem lá da, né, daqueles lados, todo lá, tá? Dá pra se ver e dá pra poder passar por aqui. Então, agora aqui tem esse caminho. E eu vou tentar fazer o caminho, né, que todo mundo faz, que daqui já tô na mão. E vamos ver se a gente consegue rapidamente fazer esse caminho aqui, né, gente? Eu sei que é um pouco tão difícil, né, não sei se eu vou conseguir fazer, porque a gente tem que ficar segurando o aparelho celular, acho que não vai dar, né? Acho que não vai dar, mas então, só pra poder mostrar pra vocês, olha, entrou um carro ali e não pode, né? Ali é contra a mão, ele já usou no sentido que não pode. Então, tá lá na frente, tá? Lá na frente tá a placa, eu vi lá a placa, é sentido único. Então, aqui não se pode fazer esse tipo de caminho que esse carro fez. Vamos prestar atenção aqui, pra não ter nenhum acidente ou incidente. Acho que tem que ser mostrado isso daqui direitinho como é que tá, tá? Então, já os pedestres, evidentemente, passando por aqui. E, ó, dá pra ver. A placa é clara aqui, ó, pare. Vou tentar trazer aqui, olha lá, pare. É pare. Então, significa que tem que parar e significa que não dá pra ninguém mais seguir esse caminho. De lá pra cá não pode. Tá certo? É isso daí. A gente termina aqui a nossa live. Fique no Passando a Régua, porque o jornalismo é de verdade. Fique no Passando a Régua.